Olá, meu nome é Juliana Magalhães e você está na série IRPF 2020 Econet. Você sabe o que é moléstia grave e que os proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de pessoa com moléstia grave são isentos? Neste vídeo, eu te explico como declarar esses proventos corretamente na Declaração do Imposto de Renda 2020. Os proventos relativos à aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por pessoas com doença moléstia grave, são isentos. A isenção alcança também a complementação recebida de entidade de previdência complementar, fundo de aposentadoria programada individual, FAP, ou programa gerador de benefício livre, PGBF. Mas quais são as doenças consideradas graves para efeito dessa isenção? A lista é extensa, mas você pode conferir aqui na descrição. Vamos deixar os nomes de cada uma conforme consta na legislação. Mas atenção! Para o reconhecimento da isenção, a doença deve ser comprovada mediante laudo perencial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ocedimentos para usufruir da isenção Vamos deixar bem claro o que é necessário para usufruir da isenção. Estar enquadrado cumulativamente nas seguintes condições. Receber rendimentos relativos à aposentadoria, pensão ou reserva reforma, militares, inclusive a complementação recebida de entidade de previdência complementar, fundo de aposentadoria programada individual, FAP, ou Programa Gerador de Benefício Livre, PGBL, e possuir alguma das doenças relacionadas com moléstia grave. Cumprindo essas duas condições, o contribuinte deverá procurar o Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, para que seja emitido o laudo pericial que comprove a moléstia. Se possível, o Serviço Médico deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída. Caso contrário, será considerada a data de emissão do laudo como a data em que a doença foi contraída. O laudo deve ser emitido preferencialmente pelo Serviço Médico Oficial da Fonte Pagadora, pois assim o imposto já deixará de ser retido em fonte. Se não for possível, o contribuinte deverá entregá-lo no órgão que realiza o pagamento do benefício. A exenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física por motivo de moléstia grave não dispensa o contribuinte de apresentar a declaração do IRTF caso ele se enquadre em uma das condições de obrigatoriedade de entrega da declaração. Rendimentos isentos e não tributáveis Os proventos serão informados na ficha Rendimentos isentos e não tributáveis. A ficha de Rendimentos isentos e não tributáveis possui duas abas, Rendimentos e Totais. Os valores preenchidos na aba Rendimentos serão transportados para a aba Totais. Na aba Rendimentos, clique no botão Novo. Selecione o código 11, pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente de serviço. Selecione também o tipo de beneficiário, titular ou dependente, conforme o caso. Informe o número de inscrição no CNPJ e o nome da fonte pagadora e o valor do rendimento recebido. Na sequência, informe o Imposto de Renda Retido, se for o caso, o valor do 13º salário, o Imposto de Renda Retido sobre o 13º salário e a Contribuição Previdenciária Oficial. Clique no botão OK para encerrar o preenchimento. Contribuinte pergunta Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais, estão abrangidos pela isenção de pessoas com moléstia grave. Portanto, a pensão alimentícia nessas condições não é tributar. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim, você recebe as notificações e não perde nenhum vídeo da Econet sobre IRPF 2020 e outros vídeos sobre o universo contábil, tributário, previdenciário e trabalhista. Econet Editora, a informação por completo, junto com você na Declaração do Imposto de Renda 2020.